Nós somos descendentes de Deus, somos seres em ascendência infinita. Hoje eu sou assim, mas já não sou mais. Esse foi meu passado, sou o presente interligado ao meu futuro. O poder cognitivo de nossas mentes se estende a cada evolução, seja ela mínima ou irreparável. Mas ela existe, exatamente como a malha do universo, que mesmo aparentando ser o nada, ela existe. E se deforma para acomodar cada astro celeste, que no vasto, finito universo, finito, mas sem bordas, orbita. Usamos hoje a tecnologia, como a dos smartphones, para transmitir o que sentimos, nos mantendo cada vez mais conectados, criando um emaranhado de informações. Descobrimos planetas, pousamos na Lua e agora iremos à Marte. Observamos daqui, da Terra, o imensurável Universo. O horizonte cósmico da luz de 92 bilhões de anos-luz. Sendo esse colossal gigante de aproximadamente 13 bilhões de anos. Estamos em um patamar tecnológico, biológico e espiritual em upgrade constante. Nos conhecendo de verdade, utilizando a engenharia reversa do software da biologia, somos os maestros e protagonistas do nosso presente e futuro, arquitetando bloco a bloco a construção de nossa evolução. A física quântica nos mostra o quão grande é o poder de energia contido em cada ser ou propriedade existente no Universo. O que este poder é capaz de fazer para cada realidade que ele molda? Os homo sapiens, do século XXI, estão sendo exatamente a imagem do Universo. Finitos, entretanto, sem bordas de confinamento. Só sei que nada sei, dizia o filósofo Sócrates. Quanto mais aprendemos, mais ramificações do objeto em estudo surgem. E esta é a magia que o Universo nos dá. Uma gama finita sem bordas de conteúdos enigmáticos a serem estudados, desmembrados e revelados. Buscamos entender tudo. E mesmo que isso nunca aconteça, com certeza, esse fator é uma dádiva de Deus. E aí Obrigado.